Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria, 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 putaria DJ de Pidacini, é o rei do Gni Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa, sabe que tua mulher As cachapadas de balinha de pesquilas As cachapadas de balinha de pesquilas Quer causada, vai ter causada Mas é pra mim que você representa 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 Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria, 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 putaria DJ de Pidacini, é o rei do Gni Caralho mulher, especialmente pra mulher Mas é pra mim que você representa Mas é pra mim que tu aguenta As cachapadas de balinha de pesquilas As cachapadas de balinha de pesquilas As cachapadas de balinha de pesquilas Quer causada, vai ter causada Mas é pra mim que você representa Mas é pra mim que você representa Mas é pra mim que você representa Pois é, pois é, pois é, pois é